Música A Câmara aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que institui a semana de prevenção e combate ao câncer de estômago. O texto da proposta do vereador Luiz Henrique Cirilo, aprovado em votação única durante a 25ª reunião ordinária, pede a implantação da semana de prevenção e combate ao câncer do estômago para a segunda semana de abril. Essa doença diagnosticada a tempo, de forma precoce, traz benefícios e o principal benefício que o cidadão pode ter é a sua vida. Eu acho que a vida é o principal patrimônio do cidadão e nós não podemos abrir mão da responsabilidade do poder público de instituir campanhas de combate, de prevenção, no sentido de preservação da vida. O objetivo da proposta é promover campanhas de conscientização para alertar sobre o câncer no estômago. Para este ano, o Instituto Nacional do Câncer calcula que 20.520 casos devem ser diagnosticados. A maioria deles, pelo menos 12 mil, devem atingir os homens. Ainda segundo o Inca, em 2013, 14.182 mortes aconteceram em decorrência deste câncer. O diagnóstico precoce é fundamental para a prevenção. A população, ficando esclarecida, procura os pontos necessários para se fazer o devido combate, a devida prevenção. Agora o projeto segue para a sanção do Executivo.